Música Eu diria que a Silvana Lima foi, continua sendo e provavelmente vai continuar sendo a maior expoente do Brasil no Circuito Mundial Feminino. Silvana Lima não é nem a principal inspiração do surf feminino no Brasil, eu diria que ela é uma inspiração no surf feminino mundial. Ser uma talentosa do surf feminino, sinto super feliz, sabe? Ela é uma coisa que eu gosto muito, é o meu dia a dia, é uma coisa que eu me inspiro em mim mesma. Música 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 O que eu mais curto no surf é viajar, claro, conhecer vários lugares, várias ondas, conhecer pessoas diferentes. Música 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 Tchau, tchau Eu lembro muito bem da Silvana Lima quando ela chegou no Rio de Janeiro Ela era uma menina bem jovem, com muito talento Eu diria que o Rio de Janeiro, ele te expõe muito, principalmente na parte da mídia Então essa mudança do Rio de Janeiro foi super benéfica Porque ela passou de ser uma surfista conhecida na sua cidade E acabou sendo conhecida mundialmente Então hoje em dia, a Silvana Lima é uma marca O are do sertão nordestino foi o habitat no século passado de uma mulher singular na história do Brasil Maria Bonita lutou contra o machismo e o preconceito de maneira implacável Sua imagem de mulher guerreira e destemida resiste ao tempo De certa forma, a nossa personagem, Silvana Lima Personifica uma versão atlética e praiana da icônica sertaneja As duas derrubaram paradigmas por puro instinto Silvana com a prancha deslizando de Paracuru pro mundo E Maria cavalgando pela aridez do sertão nordestino Nisso foi o Afonso dos meus irmãos Que me dava prancha e surfava, me dava prancha Comecei com o Tau Essa menina, onde é que essa menina vê? Sai de Paracuru, sai do Nordeste, vem pro Rio de Janeiro Pra buscar o sonho dela Ela é a maior guerreira que tem Existe o surf feminino antes da Silvana Existe o surf feminino depois da Silvana Provou que realmente era a dona do mar mesmo Ninguém entra em onda sem remar Haja braço Pra chegar a elite do surf, então Rema, rema, rema surfador Rema pra atravessar a arrebentação Rema pra buscar a melhor colocação Rema pra saber quando parar de remar E fazer o mais importante, esperar Sentado sobre a prancha, olhar e ver Subiu, encarar, entrar no tempo da água Que vem lá do fundo do oceano e forma a onda Que onda! A condição da minha família era bem precária Minha mãe, às vezes, botava coisa pra vender na barraca Mas acabava aqui não tendo turismo E acabava a gente mesmo comendo E acabava minha mãe ficando em dívida Não foi mais difícil porque Tem um sítio que era atrás da barraca da minha mãe Que quando eu saía do mar Já que não tinha coisa pra comer em casa Eu acabava entrando no sítio pra pegar alguma fruta pra comer E tinha de tudo, tinha manga, tinha caju, tinha coco A minha infância foi bem livre, bem à vontade E eu aproveitava de tudo ali Que tinha ao redor da barraca da minha mãe E principalmente seriguela Que eu sou uma das frutas que eu mais gosto Até hoje, eu gosto muito Desde 1990 que a gente teve que vir morar numa barraca de praia Com todas as palhas, não tinha parede de tijolos Sim, todo de palha A barraca mira o mar, né? Desde quando eu me entendo de gente Eu já achava aquele nome super bacana A barraca tinha água de coco Tinha refrigerante Tinha água mineral Tinha cachaça Tinha peixe Quem cuidava da barraca era a penha A mãe da Silvana Barraca Miramar pra mim foi quem criou meus cinco filhos Que eu abria ela dia de sábado a domingo De domingo a segunda ali vendendo meus peixinhos Uma refrigerantezinha, uma cervejinha E lá de lá que eu tirava o pão do meu filho e comia Cada dia que passava a gente ia tendo um pouco de dificuldade E aí a gente começou a procurar outra forma de viver De sobreviver, bem claro, né? E passamos a empurrar barcos, né? A gente não tinha turismo A gente não tinha muita coisa a fazer na praia A não ser viver naquela forma de... Como se fosse vida de pescador mesmo Comia o que tinha No outro dia Tentava ver o que sobrava pra ser a nossa vida, né? Ser a nossa sobrevivência Porque também financeiramente não tinha muito recurso E o que a gente tinha de lazer aqui na praia era Jogar futebol e surfar Mesmo ela mesmo jogando bola Ela já pegava onda aí Com uns pedacinhos de pau Uma estampa de isopor dos pescadores Que ficavam ali de bobeira Ela pegava e entrava no mar Só de calcinha Os cabelos chegavam e era só aquela coisinha bem alvinha Tão louro de levar sol na beira da praia Na época da Silvaninha Ela era pequenininha Ela ficava aí na praia Bebendo água salgada Às vezes Só faltava morrer aí nas ondas A primeira memória que vem assim na minha cabeça É quando eu tinha uma talbinha que era muito boa E eu achava ela tão boa, né? Que eu me divertia com ela Tanto na beira quanto no outside Música Música Legenda Adriana Zanotto